Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando mais um super vídeo da série, relembrando nossos artistas. E hoje fazem exatos 11 anos do falecimento do grande músico Manito, um dos mais importantes músicos da época da jovem guarda, pertencente a banda Os Incríveis. Antônio Rosa Sanches. Sabe onde ele nasceu? Não era brasileiro. Ele nasceu em Vigo, na Espanha, em 3 de abril de 1944. E faleceu em São Paulo, em 9 de setembro de 2011. Foi tecladista e saxofonista de uma das maiores bandas da jovem guarda, Os Incríveis. Chegou ao Brasil com 9 anos de idade. Aos 24, já era música experiente e participou do movimento da jovem guarda, na década de 60. Em 1963, foi um dos fundadores da banda The Clevers, que mais tarde se tornaria Os Incríveis. Depois da sua saída, em 1970, fundou o grupo de música instrumental Saxomania. E formou também o grupo de rock progressivo Som Nosso de Cada Dia. Participou ainda, como tecladista, do Grupo Os Mutantes. Em 1995, os remanescentes da banda The Clevers, Os Incríveis, se reuniram para participar do projeto 30 Anos da Jovem Guarda. E fizeram uma grande turnê, fazendo grandes shows. Infelizmente, Manito faleceu no dia 9 de setembro de 2011, em virtude de um câncer na laringe. Aos 67 anos de idade, ele lutava contra um câncer desde 2006. Manito foi sepultado no cemitério Horto Florestal, na Zona Norte de São Paulo. Um dos grandes nomes da jovem guarda. Saxofonista e tecladista, Manito dos Incríveis. Hoje, fazem exatos 11 anos do falecimento do nosso querido Manito. Esse é o nosso quadro, relembrando nossos artistas, do canal Eudis Alves, o seu canal de homenagens. Até o próximo vídeo.